O que estamos fazendo com esse planeta azul? Animais desaparecendo, são mortos um a um Poluindo os nossos rios que levam sujeira para o mar Os peixes estão morrendo, tá ficando mal neste lugar As aves que voam no céu já não sabem onde pousar Os homens que estão na terra já não tem onde morar Não tem explicação, não tem explicação, não tem explicação, não Não tem explicação, não tem explicação, não tem explicação, não O lixo que inventamos não podemos mais tolerar Se derrubarmos as florestas, nossa água vai acabar A natureza se completa, animais e homens também Vamos juntos, a hora é essa pra melhorar, pra ficar bem Se cada um fizer a sua parte, ajudando um pouquinho O planeta agradece, a humanidade se fortalece Temos a solução, temos a solução Será nossa união Temos a solução Temos a solução Temos a solução Será nossa união Temos a solução Temos a solução Tchau.